E o patrô, valeu o abraçado pelo lugar em coração Este dia o povo vai ser ligado no Vale do Ribeira Cruze um braço pra cima, todo mundo se ganha Apoio, pode anotá-lo, tô comigo Boa intenção O café, cai, cai, cai Olha, que o café puxado pelo polvo Bênter os habita-se aberto No cabinet acess过 O sway caa высок Enqu начина好 Que a cidade em cima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL